Olha só, meu pinguinho de ouro, como é que ela tá, ó. Ela já tá mais viva, ó. A vovó colocou na água e colocou também nela, na aguinha, o enraizador, ó. Então, ela já tá bem mais vívida. Olha só essa plantinha aqui, ó. É batata doce. Olha onde é que vovó tá cultivando. Olha o tamanho dela. Ela tá aqui, ó. A vovó colocou ela pra enraizar aqui. E a vovó cuida todos os dias pra não dar dengue. Olha as raízes. A vovó também coloca o enraizador e cuida dela todos os dias pra não dar dengue. Mas aí é um adulto que tem que cuidar, tá? A criança ainda não pode fazer sozinha. Mas a vovó vai te ensinar. Beijo, te amo. Obrigada pra você pensar na natureza e salvar essa plantinha. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensine também a respeitar a natureza. Porque, claro, nela também está envolvido o futuro de toda a humanidade. Música 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 Obrigado.